Guadalupe Guadalupe E aí E aí E aí E aí E aí Esas pesadillas que me deixan por mim, por favor. Por favor. A veces vienen cuando estuve en casa, y otras veces... Otras veces... No sé qué hacer, mamá. No te preocupes. Nosotros, tu amiga, vamos a ayudarte. Mira, Bebita, fue a misa. Prometió a ouvir la primer misa de cada día. Hasta que tu triste. Sí, yo sé. Yo sé que todo es tan pendiente. Es una persona... No. No piense ni en nosotros. Piense en ti. Es que yo quisiera reaccionar, hacer mi vida no es mal. ¿Qué? No puedo, mamá. Ya podrás. Por lo pronto, mañana iremos a un psiquiatra. Tenemos la cita. Pero... ¿Por qué me da miedo, mamá? ¿Por qué? 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 No, no. Es una mujer. Precisamente, Juan Pablo escogió a una psiquiatra para que... Se resulte más fácil. Para que puedas comunicarte mucho de suerte. No. No. Pero de verdad no quieres comer un poquitito más. Bueno. Por lo menos tómate el café con leche, Ana. Ay, es que no quiero, mamá. No, mamá. No, mamá. No. 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 No, mamá. No, mamá. El punto. É o tio da esposa do Alfredo, sim. O que ele disse que o da noite havia conversado sol. Ele disse... Ele disse... Ele disse que o Alfredo estava aqui. Ai, meu melocotão veio dormirse tardíssimo, Edelmira. Eu não quis deixar ela só em um momento. Ele está tão desesperado. Ele deu medo e tentar acolher loucura. Ai, não. Outra muerta em esta casa? Ai, sim, irá. Mas é a verdade... Últimamente aqui nos caiu uma maldição. Porque a gente se muere assim como moscas. E tudo de muerta violenta, hein? Não me diga. De veras que aqui han rejeitado muitas pessoas. Ai, madame. Mire. O Sr. Ezequiel. Su esposa. Johnny, o primeiro chofer. Ramon, o segundo. E... Ah! Se me olvidaba. O mellizo de Henry. A ver. Me parece um pouco. Mas já basta, Sira. Até quando vai seguir com o mesmo tema? É para que madame tome sus previsões. Será melhor que tenha sempre sua velita encendida, sabe? Porque aqui, nesta casa, dos fantasmas hacen turno para espantarnos a nosotros dos vivos, eh? O único que falta é que se suicida a senhora Guadalupe. Ai! Pero já basta, Sira. Como se te ocurre decir esa barbaridade. Ainda mais, a senhora Guadalupe não seria capaz de achar agua, Sira. Ai! Ela está tan triste del mundo. Eu quero que vayamos a poner toda esta tuerca. Eu quero que vayamos a poner toda esta tuerca. Eu quero que vayamos a poner toda esta tuerca. Eu quero que vayamos a dormir com a ella frente a ela sola. Ai! Ai! Que cariño! O Sr. Tiene que castigar. O Sr. Tiene que castigar. O Sr. Tiene que romper tantas lágrimas, Guadalupe. De nuevo, Sira. Disculpe si la molesta. Adelante, pero que se abre. En realidad no vine a verla a usted, Olivia. Sencillamente me enteré que Alfredo había regresado y... Quiero verla. Por qué? Mire, una persona estuvo en la casa buscando. Nos dijo que Guadalupe había regresado sola. Que además estaba muy mal. Sí. Así parece ser. Tenga la amabilidad de avisarle a su sobrino que yo quiero... Lamento destraudarte. Pero no vas a poder echarle uno de tus sermones porque él se ha ido. Está muy lejos. Y entonces, su esposa no... Consumó su venganza. ¿Es eso lo que quería saber? Pues sí. Sí lo hizo. Ya la hija de Ezequiel Cambrano sabe por qué Alfredo se casó con ella. Ya sabe que no fue por amor. No fue el amor lo que lo llevó a ese matrimonio. Sino el odio. Ya está enterada de que su maldita herencia está en nuestras manos. Y que de nosotros no puede esperar con pasión. El fin usted lo consiguió, ¿no? ¡Ah! ¡Yo! ¿Tú me quieres echar la culpa a mí? Si es que hay una culpa, que yo no lo veo así. Nosotros solo hemos hecho justicia. ¿Justicia? No. No. La justicia la hace Dios con las leyes de los hombres. Pero nadie puede tomársela por sus manos. Ya empiezas con tu culpa, Sergio. Sí hay culpa. Y en toda suya. Fue usted quien sembró el odio en el corazón de Alfredo cuando apenas era un niño. Fue usted quien quebró todas sus posibilidades de ser un hombre normal. Con sentimientos normales. Venció en una máquina llena de odio. ¡Cállate! También fue usted, Olivia, la que destruyó la vida de Perla. Porque era el recuerdo viviente de aquel horror que usted sufrió, ¿no ella? ¡Basta! Su corazón... Es lo más que desde mi cuerpo... ...el amor de madre que mi gente no se asusta. ¡Basta! No quiero seguirte oyendo. Un día, Olivia. Cuando Dios la ilumine... ...y se dé cuenta de lo que ha hecho... ...por improvisarte, señor. No sé. Fue fuerte. En ese momento no va a llegar. ¿Sabes qué? En ese momento ya se ve que el señor de Mariscasa. Espero que se diga... ...el amor. Estoy seguro de que más... ...no daño. Já terminamos, não é? Já te disse que Alfredo não está aqui. Eu preciso falar com o Alfredo. O que está? Não sei como eu posso viver sem você. Não sei como eu posso viver sem você. Me parece mentira tenerte aqui, como te esperava. Por que me has tenido assim? Não podia falar contigo. Eu provisto Olivia que me diera tu teléfono. Me cansé de escribirte. Olhe como me dieron meus filhos. Todas as súplicas que te fiz em minhas cartas. Não, não lhe disse. Ai, Alfredo. Por favor, não me reclames nada aqui. Has vuelto. Deberia bastarme com isso. Ai, mas é que me hago tantas perguntas. Sim, me alegra haberte recuperado, mas era algo que já me parecia imposível. Dime, has vuelto para que seamos felizes? Para que não existam sombras entre nós. Para que não exista aquele tormento que nos destruiu. Por que tan callado? Eu não me las pregunto, senhor. Que não seja como antes, te lo ruego, Alfredo. Por que has venido? Por que foi o que te impulsou depois dessa separação? Depois desse silencio tão largo. Essa renúncia tua de volver comigo. Que passou aqui? Eu acho que estou aqui, né? E quer saber? Por que não leías minhas cartas? Que há ocorrido? Necesito saberlo. Eu acho que estou muito tempo. Eu sempre estive tratando de saber de ti, esperándote. Ai, sim. Sou feliz. Sou feliz de que estés aqui. Eu quero saber que foi o que te impulsou a venir. Tem que ser por algo. Contéstame, Alfredo. Contéstame, quero saber. Tchau, tchau. 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 Onde está? Não sabemos nada. Não quero verlo. Não sabemos nada. Eu quero verlo. Preciso falar por ele. Mas eu não queria ver o melhor. Onde está? Que na casa foram verlo. Alejandro contou que estava com uma maleta ou algo assim. Mas, mas onde o vieron? No departamento ou em sua casa. Viu na casa? Sim. Era muito bem. Foi... E me disse tudo isso. Porque estava por vida. Estava como louca. Estava como louca. Por favor. Não, não. Não, não. Sei que... Sabe? De quem estou segura. Sabe? Sabe que se acercou a mim por odio. Por venganza. Por tudo isso que me disse. Atenção ao remato. Não sei. Não sei. Não sei. Eu sei que era sincero. Eu sei. Eu sei. Não sei. Não sei. Eu 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 sei. Não sei, não sei, eu me sinto mal. Não sei o que tenho. Isso é estranho, não sei. No estômago, na cabeça. Sim, vou ter que ver. Esos são os nerviosos e as rabias. Tudo isso que está acontecendo. Não, não sei. Quando a Lupe está pior, ela se tem razão. Como está? Como está? Desesperada. Não se levanta da cama, pensa que o mundo se derrubou. Pobrecita. Assim tudo... Tinha esperança de que a Alfredo Robinson me quie. Me volviu a malestar? Sim. É o que dices tu. É que estes problemas te tem assim. Olha tudo o que ha traído a... A famosa venganza de Alfredo Robinson. não sei. Não sei. Eu tenho tanta somcha. Deve dizer, eu não sei. ... Não, não sigues igual. Um pouco mais sermosa. Vou passar. Adelante. Eu juro que para mim foi uma... uma grande surpresa saber que estava ali. Você também acredita que todos os Mendoza haviam morto aquele dia. Pois já vei, Antônio. Quedamos dois para castigar os assassinos de nossa família. Você parece agora? Quando, naquele momento, eras o homem de confiança dos Zambrano. Não, em os crimes nunca. Eu não sabia que eram os que haviam causado dessa matança. Acabo de entregar há pouco. Eres um traidor, um hipócrita. Estás tratando de hacerme creer que não tive nada que ver com aquilo. Quando tu tenias que estar al tanto de todas as barbaridades que hacía esa gente. Solamente administraba su negocio. Mentira! Agora tu tens medo. Te queres escapar de nossa vengança. Me permites que te explique. Pero vas a matar. Te lo juro que vas a matar, Antônio. Eu sempre me opuse... Eu sempre me opuse... ...a as suciedades e os abusos de los Zambrano. E uma vez morto esse quiel... ...Luísa me foi partando pouco a pouco... ...hasta substituirme por um abogado corrupto... ...que se prestava todos os seus cuidados. Tu sobrino. Dices... ...que lo que dijo es verdad. Que el era el hijo de Emiliano. E por que Robinson? E por que no Mendoza? Eu lo adoptei. Ele leva o apellido de mi difunto esposo. Agora... ...entonces ese niño creció... ...y tu le alimentaste ese deseo de venganza. Si. Se lo hice jurar aquella noche. Pero... ...sentiste lástima porque ese niño era un monstruo. Monstruos. Monstruos son aquellos que mataron en mi la compasión. Que destrozaron mi vida. Monstruos. Foi aquella bestia... ...que con las manos manchadas de sangre de mis seres queridos... ...me arrastró y me vio los salvajimentos. Choqueado? Si. El medio hermano de Isa Zambrano. Lo mataste? Yo lo juro, y si. Ahora ya sé quién mató a Ramón. Ya sé quién es su asesino. Pero de qué estás hablando, Luisa? Fue Alfredo Carlos. Fue él. ¿Pero qué dices? Claro. Claro, si todo es bien evidente. Dentro de sus planes de venganza también estaba mi hermano. De alguna forma, él descubrió que Ramón fue quien exterminó a su familia. Pero si aquello quedó sin esclarecerse. Si yo mismo no sabía nada. Lo averiguó. Igual que ese policía. Harry. En una de sus investigaciones llegó a conocer la verdad. Señor Luisa. Estoy horrorizado. ¿Cómo podía llegar a pensar que la muerte de los Mendoza... ...fue llevada a cabo por orden de Ezequiel? Es algo sobrecorredor, Luisa. Cállate. Cállate, Carlos. Pero es que... Déjame. Ahora que sé quién es el culpable, me voy a dejar así la muerte, por favor. Si Alfredo quiso castigarlos, él también será castigado. ¿Qué vas a hacer, Luisa? Denunciarlo. Luisa. Luisa, por favor. No revuelvas más todo esto. ¿No te das cuenta que saldrían a relucir todos esos crímenes anteriores? No. No podrían probar nada. Fue algo que ocurrió en otro país hace 20 años. Hasta ese detective que vino a verme tuvo que aceptar. Dios mío, Luisa. Deja eso tranquilo. Deja a Ramón en paz. No más venganzas. No más muertes. No más muertes. Sí. Tú sabías aquello. Tú tuviste algo que ver con aquello. Dime la verdad. ¿Para qué quieres saber esa verdad? No. ¿Para qué quieres saber esa verdad? Quizá no la resistirías. No. No. No quería creerlo. No. Tú fuiste Luisa. Ni siquiera fuese aquel. Fuiste tú. Tú Luisa. No sigas en la cama. La cama lo pone a uno peor. No puedo, Luisa. Me siento muy débil. Pero es por eso, hija. Cuando te levantes, verás que te alivias. No. No, no puedo. No puedo, Luisa. Déjame. Vamos, compláceme. Hazlo por mí. Vamos, Guadalupe. No, Luisa. Tú verás que sí, que vas a poder. Vamos, Guadalupe. No tengo fuerza. Sí, tú verás que sí. Yo te ayudo, Guadalupe. Estoy enferma. No quiero. Tú no estás enferma, Guadalupe. Tu mal no está el cuerpo. Está el corazón. Y las penas hay que saber sobrellevarlas. Vamos, mi amor. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Vamos, Guadalupe. Vamos. A ver, siéntate aquí, mi amor. Aquí. Toma. Tómate eso. ¿Quieres algo que te abrigue más, mi amor? A ver. A ver, Guadalupe. A ver, Guadalupe. Así te vas a sentir mejor. Ahora, tómate este caldito que yo te hice. No. Vamos, mi amor. Mira que esto te hará bien. E eu te o fiz com muito carinho Vamos, abre a boca, eu te o vou dar, sim? A ver, um pouquinho A ver, um pouquinho A ver, um pouquinho A ver Sabes? Tens que tentar de reponerte A minha avó não faz mais que perguntar por você Já a senhora Delfina não está metida em seu quarto como antes Desde que tu a sacaste e a hiciste caminar E aí ela sai sola Imagínate se entra aqui e se vê assim Está muito viejita Não pode estar lindicioso, verdade? Tu verás que isto te vai caer muito bem Nossa calientita te entona o estômago, meu amor Te busco um vestido para que salgas um pouco Não, não quero sair Está bem, deixa eu levarme isto e depois volto Desculpe, senhor Não te havia visto É a dizer Uno pode ver as pessoas muitas vezes Incluso Más de mil vezes E não dar-se conta de verdade Porque o que mais importa não é o físico Sino o que se leva por dentro Sabe, tudo isto me parece mentira Bueno, sabe Tengo medo de cerrar os olhos E abrirlos e encontrarme Com o que isso trae meus fantasmas Cosas que soube Te imagino Que só ocorre em mim Ves como não é uma fantasia Bom, podias haberme pellizcado melhor Ai, isso é muito boa sugerência A próxima vez o vou considerar para despertar Tchau 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 Não sei onde vives, não me has contado nada de sua família, de sua mulher, não sei... Bom, 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 é que eu costumo não ser... Por quê? Não me fastidia a gente que sempre está falando de si mesmo. É mais, me parece que tem que guardar certos secretos. Quando um homem se rodea de certos misterios, resulta mais interessante, não é? Bom, sim, mas a mim gostaria de conhecer tudo. Algum dia a conhecer algo. Outro brindis, não? Bom, e agora por quê? Bom, por o que seja, por qualquer coisa. O que quero é verte alegre. Quero ver tus olhos brillando. Que estés feliz, que estés contente. Por favor, não deixe de desculp chorar. Porque na casa na casa, na verdade te quer. Sou gente egoísta, te desprecia. Te tem como uma recogida no quarto, é o pior. É peor, comes na cozinha. Cállate assim, não diga que você está com você Sabes uma coisa, é a verdade, porque são uns imbeciles E eu sei o que você quer, são minha família, eu quero E não me fales mais de eles Me queres muito? Eu, eu, muito, sim A ver, diga que me queres Quero Eu, 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 eu Não é suficiente Meu amor é mais grande que... Más grande que o mundo Não é suficiente Não? Más grande que... Más grande que o universo Más grande que... Más grande que o mesmo amor É o mais grande e mais bello que é o Deus Deseo que me queres mais Deseo que me necesites muito, muito mais Quero saber que te morrías sem estar comigo Isso é o que eu deseo É o mesmo ? Não Eu 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 Meu amor Sei que agora estás comigo E esta vez será para sempre Eu tenho a planilha com todos os dados Bom, tu e eu vamos ter que falar muito, Maricuza Senhora, por favor, nos podria deixar a solas Eu sou a dona de Maricuza Bom, sim, disculpe O que acontece é que eu as primeiras sesións Eu prefiro deixar a solas com meus pacientes E não com outras pessoas presentes Aunque este seja a mamã Eu espero que podamos ser grandes amigas E a ver Por onde começamos Te pregunto eu ou me contas tu Como tu quisieras Eu quero que quisieras salir correndo daqui Ah, bom, isso não é mala ideia Poderíamos sair das duas juntas a fazer jogging E assim tu me vai contando o que te passa Eu só quero que te sientas em confiança Quero que sepas que isto não é forzado Que temos que conversar Para que tu me conte seus problemas E assim eu poderia ajudá-te Sim, mas você falou de que eu lhe contara o que me passa E você sabe bem o que me passou Sim Eu tenho todos os seus antecedentes Eu sei muito bem por o trauma que te está passando Você sabe que a mim me violou Vamo, 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 vamo Não te fizesse assim Eu sabia que não ia poder resistir a isto Eu sabia que me ia dar vergüenza Amor, você sabe que Mira, mete-te isto bem na cabeça Tu não és culpable de nada Sim, sim, mas... Mas por aquele momento Amor, não poderás olvidá-lo nunca Escúchame, entende-me Amor, não me diga que não lores Mamã, minha tia, meu irmão Todos me dizem isso Al contrario Al contrario, llora, llora todo o que puedas Isso te fará muito bem Muito bem Eu te quero muito, querida Eu estou muito enamorada de ti E essa ideia de casarmos e irmos juntos à universidade me fascina Me fascina Como? Eu sempre temia que outra mulher te fizesse a meter na minha vida Que me fizesas a deixar Estou muito celosa que eu sou Também, você estava negado a casar Eu estou muito... Também de ideia E agora queres estar todo o tempo metido na sua casa Bom, Magui, que não madura É madurado Sim E agora essa ideia repentina de casarmos E aí, mas você me dizia que te gostava Que te encantava Certo E aí, meu irmão 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 Eu te prometo que depois que nos casemos Que nos hayamos ido bem lejos Tudo vai ir bem Tudo vai ir bem Tu eras Pero que tem que ver que estemos lejos com isso? Eu sei o que te digo, Magui Eu estou disposta a casarme contigo, mas... Mas com uma condição Qual? Quero que te hagas a prova do SIDA Tudo vai ser tudo bem Eu não vou deixar o que eu vou deixar o que eu você Eu estou disposto Seria o que eu acredito Tudo vai ser aqui o que eu estou disposto Dizirá 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 Ya, o que eu acho que o momento Eu tenho muitas preocupações Me deixo que eu imponso Pois é? Eu sei que eu estou disposto Sempre E todos os negócios Eu quero ir pelo meu. Até aí eu sou eu quem? Levou o momento de me sentir bem. Você sabe. Meu bebé! Eu sei que eu estou fazendo com essa mania. Eu estou fazendo com essa mania. Eu estou fazendo essa mania. O rapido não sabe se uma enferma. Muito bom. Nunca. Assim é que dá um infarto. Que? Mas que é que é isso? A infartos é que é? A infartos é que é? Por isso claro... O estresse... As preocupações... O momento... O que eu tenho que tomar uma preocupação? O que é isso? Muito, não? O que é isso? O que você trouxe aqui? Um dias, nada mais. Por quê? Meu amor... Não nos necessitamos... Ah... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Bom, está bem, mas isso teria que ser por pouco tempo. Não sei, dois dias, um fim de semana. Quando? Este que vem... Não, chica, não. Mas, minha vida, baixa a velocidade. Primeiro tenho que resolver um assunto. Sua mulher, não? Sim, claro. E que acontece se ela despecha? Não sei. Ahorita, deixe-me resolver esse assunto. Que a minha mulher me encargo. Ok? Eu não fui a ver a amante do teu marido. Mas, por que? Para que eu pensei melhor e decidi que... Então você não quis perder todo esse tempo, não faria essa energia. En construir uma leção para nada. Que é que você não se arrame? Se para fazer o meu irmão, não temos assim, porque o meu irmão estava... Se você não se arrame? Se eu não! Se eu não se arrame. Porque a minha mulher estava a fazer. Eu não, se eu... Então, se você não se arrame. Eu não tenho que dizer com isso. E que os baños e outras coisas que eu mandaste tiverem um tremendo resultado. Se tu vieras como se está portando Sergio em intimidade... Eu não entendi. Parece que é isso. Me alegro que pelo menos isso te tenha servido. Ai, eu não entendi como você está podido com que eu veni a casa com ele. Dejame dizer-te uma coisa, que se a mim cheio e me fazia uma coisa assim. Eu vou e lhe caigo a galletas a a perdida essa que eu quero ficar. Ai, não, não. Esse seria o último dos casos, Rita. É que agora me está yendo de maravilla. Estou sendo muito carinhosa também. Tanto que estamos planejando irnos de segunda luna de miel em um crucero. Você imagina? Não serve. Pois me alegro muito, Alicia, muito. Eu vou preparar um trabalho para que este viaje seja verdadeiro. Eu vou preparar um trabalho para que este viaje seja verdadeiro. no's inside the ship simples. For nós? Vamos ao passo a passo. Eu acho que... Perdóneme que me haya venido antes a la mesa, pero... No, 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 no. Não se coleste, ponte. Mijita, por favor. Comi, pois, não. Aproveite para pagar a almorzar, agora que o casista está com novas luces. Como se sente? Bueno... E eu conseguimos que se levantar. Ai, pobrecita. Está muito bem, o desfalece... Não queria ir a casa. Eu tenho que ir a casa. Eu tenho que ir a verla, né? Está vindo a ese joven, Alejandro. Pero, de todos modos, eu sou nuca. Ai, que desilusión. Eu creio que me iban a servir a la francesa como a un restaurante divino. Ai, que eu ia e digo... Ai, que eu ia e digo... Ai... Se me quito el apetito. Se me quito. Pues te vas a poner en la línea, mi hijita. Porque mientras yo esté en esta casa, que es la casa de mi hija, me vas a ver muy a menudo. Oíste? Ai... Era una pena ver si o tan grosero... O sea, que a la mamá de usted acaso a sus frutos... Mira, y como uno se descuide, le ponen la pata a uno encima. É. É verdade. Nada, a ver. Está perdido. Pero ese yo también que me voy a comer. O sea... O sea, se perdió un apetito. Ai, mira, como sigamos así, vamos a ahorrar muchísimos en comida, ¿verdad? Si, Madre. Obrigada. Obrigada. Ese profeciado de tu marido, lo que se merece es que lo mate. Está fiego por lo que le hicieron a su familia. Ay, pero todavía no vas a disfrutar bien. En definitiva, él se está cobrando contigo y tú ni siquiera tenés nada que ver con eso. Sé. 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 Amor, amor, quisiera ver... Não, 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 não... Por tu regreso, meu irmão. Me parece mentira que seja aqui. Estou extrañado. En realidad, tu e eu nunca devíamos separar. Ay, pero escalteo, debes comprender que ya me tenías enlotecida. Os arranques, tu poderá ser. Nuestra vida es así imposible. Tu no tenías otro sentimiento que tu venganza. Tenías solo para eso. Los momentos que teníamos de amor siempre eran perturbados por esa obsesión. Me siento feliz de que sea así. Sabes, creo que ahora llegó el momento para nosotros. Y la prueba es que has venido a buscarme para liberarme. Para ser feliz y santo. Dime, Señor. Dime, Señor. Dime, Señor. Dime, Señor. Sim, eu não te permitia respeitar as coisas amigas como o senhor. Ai, não é, trono. Dime, por favor, senhor. Eu não te posso dar como eu quis. Eu me sentia sol, desfixado, não me amava. Estava vivendo de todo aquele... Eu vou começar a vivendo. Ai, isso é o que vamos fazer. Mas vamos fazer melhor que antes. Por favor. Tem algo que... que não sabe. O que? Estou casado. Casado, que tu estás casado, mas não pode ser. Isso não é um juízo. Por que estás inventando coisas? Ai, mas casado, com quem? Com a filha do homem que destruiu a minha família. Fui muito louco. Pois sim, antes enloquecí. O maldito rencor e esse veneno que llevo dentro por tantos anos. Me encurriado da minha família. Estava cercando. 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 Não podia esperar mais, não podia decidir ficar muito curto com a minha vida. Antes que não podia viver sem você. Não creas que... Ou pelo menos se morreu. Eu pensei que... Se poderia... Reducir uma reivindicación. Eu quero ouvir o que eu estou sentado. Eu não podia se morrer. Eu estou sentado. Eu te evitava desesperado, diciéndote que eu queria morir. Que, ainda muito... Eu estava sentado. Eu estou sentado. Eu estou sentado. Eu estou sentado. Eu fui... Eu fui reclamando. Eu estou sentado. Eu estou sentado. Eu estou sentado, meu filho. Eu estou sentado a mim. E jon remembered eOULDEN para dar-lore. Diria, meu filho. Eu estou sentado. Claro que sou eu. Estou sentado que acirás. Não consigo tanto si mesmo. Não consigo tanto se mesmo. Não consigo tanto se mesmo. Não consigo tanto se mesmo. Não consigo tanto antes de que você pare você. Não consigo dizer que isso é que isso ainda não consigo. Agora... que ainda tem um para mim. . 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 Não o busque, sim. 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 Eu entendo que, nesses anos que nós estamos acompanhando, em sua vida tem que haver haver outras coisas. E muito mais conhecimentos, sabendo o adicionado. Eu sei que, quando estava comigo, não houve nenhuma outra. Estava disposta a admitirte se tivesse tido aventuras ocasionais. Mas isto de uma forma, por favor, dá-te conta que é demencial. É muito difícil perdonar. Ah, não, não. Não me digas que vai aprovechar meus reproches para deixar-me ir toda vez. Mas se não me pode perdonar, Fabiana. Sim, sim. Sim, te lo perdi. Pero por que... ... ... ...